E aí molecada, olha que loucura O Lima achou uma cobra Aham, tava no mercado Fazendo compra A mulher começou a berrar que nem umas malucas Literalmente, berrando que nem umas malucas Ah, cobra, cobra, cobra Olha o cobrinho que o Lima achou Olha o cobrinho que o Lima achou Que raça que é essa bichinha Bonitinha, né Eu liguei pra força verde Pra vir buscar ela Vamos aguardar o pessoal chegar Que louco, velho Olha a cobra, olha a cobra Já voltando